Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Prosseguindo aqui nesse período de outono nosso, a última parte do nosso vídeo de cinemática. E aqui encerra mesmo a parte de cinemática, tanto 1D quanto 3D. Tem um recado que eu vou começar a falar em todo o princípio de vídeo, que é tentem ver o vídeo com alguma caneta, lápis, borracha, papel anotando alguma coisa, porque talvez algumas contas só ficam olhando não é muito bacana. Se tiver algum feedback sobre qualidade dos vídeos, também vocês me informam que eu vou tentar melhorar na medida que eu posso. Eu não tenho tantos equipamentos aqui para melhorar, não. Beleza? Mas prosseguindo aqui, o que a gente está querendo ver nessa disciplina? A gente está querendo estudar movimento de partículas ou de sistema de partículas. Então a gente está querendo saber posição e velocidade de partículas para qualquer instante de tempo. Para isso a gente vai encerrar o estudo de cinemática aqui nesse vídeo. Depois a gente vai estudar a lei de Newton, conservação de energia, conservação de movimento linear, rotações. A gente encerra essa parte desse estudo nosso de movimento para essa disciplina. Deixa eu conferir se está gravando. Beleza. Então, prosseguindo aqui, não sei se eu já falei com vocês em outros vídeos, mas só que é importante vocês estudarem decomposição de vetores. Estudem decomposição de vetores. A gente começou falando de cálculo de vetores, falei já para vocês de estudar decomposição de vetores, a gente falou de tempo, espaço e posição, a gente definiu velocidade e aceleração, a gente falou desse movimento com aceleração constante, com vetor aceleração constante. Se o vetor aceleração for constante, a velocidade da partícula é dada por essa equação e a posição da partícula é dada por essa equação. Certo? Se o vetor, a aceleração é constante. Aí a gente fez um exemplo, que é o exemplo do movimento de projéteis, onde a aceleração aqui é sempre vertical para baixo, ela vale g ou menos g, vertical para baixo. O movimento em x é dado por esse camarada, o movimento em y é esse camarada. O movimento em x dá para a gente ver que a velocidade não muda, por quê? Porque não tem aceleração em x. E o movimento em y a gente já tinha estudado já no outro vídeo. Beleza? No último vídeo, sem ser esse aqui agora, a gente estudou o movimento circular uniforme. Para o movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é constante, porém a velocidade não é constante. Então a velocidade aqui, ela aponta para um lado, a velocidade aqui aponta para o outro, apesar do módulo ser constante, a direção e o sentido muda. Se a velocidade muda, existe aceleração. Essa aceleração a gente fez o cálculo no outro vídeo e essa aceleração vale V2 sobre R. A gente fez a continha para chegar nesse valor aqui. Essa aceleração tem um nome, ela é chamada de aceleração centrípeta, ela é chamada de aceleração centrípeta, ela vai estar relacionada à força centrípeta, ali na frente, quando a gente for estudar a lei de Newton. E ela tem sempre esse módulo, V2 sobre R, ela é sempre radial e apontando para o centro da circunferência. Certo? Então a aceleração aqui, ela ia estar apontando de P2 até o centro e aqui ia estar apontando de P1 até o centro. Então essa aceleração, apesar dela ter módulo constante, a direção e o sentido dela também muda o tempo inteiro. Vai estar sempre apontando para o centro da circunferência. Certo? Então eu estou deixando essa pergunta aqui, a aceleração centrípeta é constante? Vocês já devem imaginar qual que é a resposta. Para finalizar esse estudo de cinemática, a gente vai estudar um assunto que eu gosto muito, particularmente eu gosto demais, que é de movimento relativo. Para isso eu vou mostrar duas simulaçõezinhas para vocês. Certo? A primeira simulação é essa aqui. A gente tem aqui um sujeito parado no solo e um sujeito parado no trem. Azul e aqui vermelho. Certo? Essa simulação é lá da UFRJ, está disponível na internet. Então tem esses dois camaradas aqui, tem cinco casos de movimentos aqui. E a pergunta é, e aqui tem uma caixinha, essa caixinha aqui com esse sinal vermelho. A pergunta é, a pergunta que eu quero que vocês pensem enquanto eu passar a simulação é, essa caixinha, ela vai estar se movimentando? Sim ou não? Não necessariamente precisa de responder só sim ou não. Mas eu quero que vocês pensem, essa caixinha vai estar se movimentando ou vai estar parada? Dê uma pensada sobre isso. Eu vou passar aqui o caso 1. Certo? E aí vocês vão notar o seguinte, esse camarada aqui no solo, ele vai estar sempre aqui, estático aqui no solo. Esse sujeito que está no trem, esse trem ele pode se movimentar nesse trilho aqui. Tá certo? Então eu vou passar aqui o caso número 1. Então observe essa caixinha aqui. A pergunta que eu quero que vocês respondam é, essa caixinha, ela está se movendo com relação ao azul ou vermelho? Essa caixinha se move? Sim ou não? Beleza? Então eu vou repetir aqui o caso 1. Então a pergunta é, essa caixinha está se movendo? Sim ou não? Deixei para vocês responderem. Dei uma pensada aí e respondo. O caso número 2, a pergunta é a mesma, a caixinha está se movendo? Sim ou não? Dá para vocês responderem aí, certo? O caso número 3, então o caso número 2 é esse aí, eu vou deixar o link para a simulação e para vocês também. Caso número 3, a caixinha está se movendo? Sim ou não? A caixinha está se movendo? Sim ou não? O caso número 4, a mesma pergunta, a caixinha está se movendo? Sim ou não? Certo? E o caso número 5, para finalizar, a caixinha está se movendo? Sim ou não? E aí, a caixinha está se movendo? Sim ou não? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. E esse é um tipo de problema que está chamado aqui de trem de Galileu, que eu acho fantástico, é um problema muito bacana e é o que a gente vai tentar trabalhar nesse vídeo rapidamente. Certo? Então, passando aqui, eu vou passar uma outra simulação. Essa simulação é a simulação do barquinho. Eu tenho um barquinho aqui, tem o porto que ele tem que chegar, ele tem que sair daqui e vir para cá. Só que o rio, ele tem uma velocidade, vocês estão vendo aqui, a velocidade das águas. o rio, ele está se movendo para a direita. Certo? E eu tenho que levar o barquinho cá para esse porto aqui. Beleza? Então, eu vou mudar a velocidade desse barquinho. Só que eu vou deixar essa velocidade desse barquinho dessa forma. Aí, eu pergunto para vocês, o barquinho está se movendo? Sim ou não? Certo? Eu estou colocando aqui, a velocidade do barco em relação à água. Ele tem uma velocidade em relação à água. Ele está se movendo? Sim ou não? Esse tipo de pergunta é uma pergunta que parece boba, mas é uma pergunta extremamente importante em física. Isso aí a gente mexe lá em relatividade, a gente vê muito isso em mecânica clássica, em relatividade e tudo mais. Isso acaba sendo extremamente importante. A resposta para essas perguntas todas que eu fiz é depende. O barquinho está se movendo? Depende. Você tem que falar se movendo com relação a quê? O barquinho está se movendo com relação a alguém que estiver na margem, e o mouse que está parado na margem aqui? Não, ele está parado. Só que ele está se movendo com relação ao rio? Sim. Certo? Por quê? Porque ele tem uma velocidade aqui com relação ao rio. E agora se eu trouxer esse barquinho dessa forma, eu consigo levar ele lá no porto. Eu vou tentar levar ele lá no porto para quem tiver toque não achar que eu vou deixar ele ali sem chegar na casinha dele. Deixei ele lá. Cheguei. Pronto. Venci o joguinho aqui. Então esse que é o tipo de problema que a gente vai querer responder. O problema que a gente vai querer responder é a gente vai ter dois sistemas de referência. Um sistema de referência que a gente vai localizar ele por exemplo na Terra e está parado. Um sistema de referência que ele vai estar se movendo só que tem um detalhe. Ele vai estar se movendo com velocidade constante. Porque esse sistema de referência com velocidade constante eles têm uma importância grande em física. Certo? E a gente vai querer analisar qual que é o movimento de uma partícula com relação a esses dois sistemas de referência. Quando eu estou em sala de aula eu gosto de dar o seguinte exemplo. Eu estou parado aqui existe uma nuvem se movimentando no ar com velocidade constante e tem um avião se movendo com relação a essa nuvem e com relação a mim. A pergunta é qual que é a velocidade do avião com relação à nuvem? Qual que é a velocidade do avião com relação à minha pessoa? E mais do que isso qual que é a aceleração do avião com relação à nuvem? Qual que é a aceleração do avião com relação à minha pessoa? Aqui a gente pode se perguntar da mesma forma qual que é a aceleração dessa caixinha com relação ao carinho de azul? qual que é a aceleração dessa caixinha com relação ao carinha vermelho. Essas são as coisas que a gente vai querer responder. Certo? Então deixa eu desligar esse camarada aqui. Fechar tudo. Então vou seguir aqui. Então o que a gente... Agora a gente tem que modelar e matematizar esse problema meu. O problema é, eu tenho uma partícula. A partícula eu estou chamando aqui de P. Então eu tenho um sistema S'. Se vocês quiserem pensar, anotar aí. Esse S' seria, por exemplo, o trem. O carinha azul que está no trem. E esse S aqui seria o carinha vermelho que está no solo. Certo? Então eu tenho que analisar o movimento dessa caixinha P ou dessa partícula P com relação a S' com relação a S. É isso que eu quero analisar. Certo? Só que, como eu disse, tanto o trem quanto a pessoa que está parada a gente vai exigir que esses dois sistemas o trem e a pessoa que está parada eles tenham velocidade constante. Tá certo? Por quê? Porque sistemas que têm velocidade constante a gente chama de sistema de referencial inercial. Eles são os sistemas que a gente fala que eles estão inerciais. Então o sistema inercial é o quê? É um sistema de referência que está em repouso ou em movimento retilínico uniforme com velocidade constante. Então naquele exemplo do trem, era o quê? A pessoa que está no solo, ela é um referencial inercial. A pessoa que está no trem, desde que o trem esteja com velocidade constante, também é um referencial inercial. Certo? Então o nosso sistema ali. O sistema S está parado, é a pessoa no solo. Tá aqui, ó. É esse sistema S aqui. Certo? Sistema XY, coloquei S aqui. Certo? O sistema S' tem velocidade constante, é a pessoa no trem. Tá aqui, ó. X', Y', S'. Eu tenho um sistema de referencial para aquela pessoa no trem. E a partícula P, ela pode estar acelerada ou não. Aquela caixinha, ela podia estar acelerada ou não. Certo? A gente não vai exigir nada com relação a essa partícula P. Qual que é o nosso objetivo? É encontrar a velocidade e a aceleração dessa partícula P para qualquer referencial. Para qualquer um dos dois referenciais. Tanto para o referencial S, quanto para o referencial S'. Essa que é a nossa tarefa aqui. Beleza? Então vamos tentar matematizar isso. Então qual que é a posição da partícula P com relação a S? Se vocês pegarem aqui, ó. Eu só nomeei. Isso aqui eu só estou dando nome. A posição dessa partícula P com relação a S, eu nomeei esse cara de RPS. Posição de P com relação a S. Qual que é a posição de P com relação a S'. Vai ser esse vetorzinho aqui, ó. RPS', que é a posição de P com relação a origem de S'. Certo? Se vocês lembrarem lá do vídeo de vetores, vocês vão lembrar que esse RPS é justamente a soma desse vetor RS'S com esse vetor RPS'. É aquela soma pelo método gráfico. Só que quem que é esse vetor RS'S'? É justamente a posição desse sistema S' com relação ao sistema S. Seria a posição do trem com relação a quem está parado fora. Seria a posição do carinha de azul com quem está parado de vermelho do lado de fora do trem. Certo? Seria essa posição RS'S'. E lembre-se, S' é inercial. Se S' é inercial, significa que ele tem velocidade constante. Certo? As perguntas que a gente... Então, vamos tentar ir trazendo aqui. A velocidade de S' com relação a S, a velocidade do trem com relação a pessoa que está parado lá de fora, é o quê? É a derivada da posição dela com relação a pessoa que está do lado de fora. As definições são as mesmas que a gente já tinha tratado. Então, a velocidade de S' com relação a S é a derivada da posição de S' com relação a S em função do tempo. Certo? E dessa figura aqui, que eu já tinha explicado, esse RPS, esse vetor, é igual à soma desse vetor com esse vetor. Então, RPS é RS'S' mais RPS'. Certo? É só pegar a soma gráfica aqui desses três vetores. Beleza? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu quero encontrar a velocidade e a aceleração de P em função de S' com relação a S' e com relação a S. Certo? Então, olha só. Eu vou derivar essa equação aqui com relação ao tempo. Por quê? Porque a derivada da posição é... A derivada da posição com relação ao tempo é a velocidade. Então, se eu derivo essa equação com relação ao tempo, eu tenho esse camarada aqui. Certo? Então, vou pular aqui. Então, eu tenho essa equação aqui. D, R, P, S, D, T. D, R, S'S, D, T. D, R, P, S', D, T. Certo? Mas quem é esse primeiro termo? Esse primeiro termo é justamente a velocidade da partícula P com relação a S. É só utilizar o mesmo índice. Está certo? É derivada da posição, velocidade. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho a derivada da posição de S' com relação a S. Então, é a velocidade de S' com relação a S. Certo? Esse outro termo aqui é a velocidade de P com relação a S'. Então, note só. A partir das posições, a gente encontrou quem é a velocidade dado que a gente sabe... Isso aqui a gente tem que saber qual é a velocidade do trem com relação a pessoa que está do lado de fora. É esse V, S'S. Certo? Esse camarada que a gente tem que saber. Mas qual é a velocidade da partícula com relação a quem está fora? É a soma da velocidade do trem com relação a quem está fora mais a soma da partícula com relação ao trem. Está certo? Então, esse aqui é o tipo de equação que mede essas velocidades. vocês já devem ter visto isso no dia a dia seus quando a gente está, por exemplo, em carro ou em ônibus. Se você está em carro ou em ônibus e está vindo... Por exemplo, você está em um carro a 50 por hora que é o exemplo que eu estou dando aqui. Você está em um carro a 50 por hora e tem um outro carro na outra pista vindo a 50 por hora. Você que está dentro desse primeiro carro, você já vai enxergar a velocidade desse segundo carro maior. Está certo? Não é que ele aumentou a velocidade dele. é porque você é um referencial e você vai estar medindo a velocidade desse camarada em relação ao seu referencial. Está certo? Então, olha só. Essa equação aqui é muito importante porque ela nos conta como encontrar a velocidade de P com relação a esses dois referenciais S e S'. Beleza? E esse exemplo aqui eu gostaria que vocês fizessem no papel. Como eu disse, tenta agora começar a ver os vídeos com papel e lápis colocando as continhas e tentando fazer as contas. Se eu tenho um carro a 50 km por hora indo em uma direção e eu tenho o carro B a menos 50 km por hora ou seja, ele está vindo nessa direção de carro com relação à estrada. É claro que esse carro A está com 50 km por hora com relação à estrada ou com relação a alguém que está parado na estrada e esse carro B está com menos 50 km por hora com relação a essa pessoa que está parada na estrada. Certo? A pergunta é qual é a velocidade desse carro B com relação ao carro A? Eu vou contar a resposta mas eu gostaria que vocês fizessem a conta. A velocidade do carro B com relação ao carro A vai ser menos 100 km por hora. Ele vai estar se aproximando com a velocidade de 50 mais essa velocidade de 50 só que na direção que ele está se aproximando. Tá certo? Então seria interessante vocês fazerem essa conta. Calculamos a velocidade. Então, essa equação aqui é extremamente importante. Ela está circulada aqui, não é à toa. Então, essa equação aqui é extremamente importante. Ela está me dando a velocidade da partícula P com relação aos dois referenciais. dado que eu saiba a velocidade de um referencial com relação ao outro. Certo? Se a gente tem velocidade para a gente encontrar a aceleração, o que a gente faz? A gente deriva. Então, eu vou derivar de novo. Então, derivando novamente com relação ao tempo, eu vou ter essa derivada aqui. Derivada de P S com relação ao tempo, S S' com relação ao tempo, P S' com relação ao tempo. Mas note o seguinte, quem que é esse termo aqui da esquerda? Derivada da velocidade da partícula com relação a S em função do tempo. Isso aqui é justamente a aceleração da partícula com relação a esse sistema S. Certo? Quem que é esse último termo? Esse último termo é a aceleração da partícula com relação a S'. É a derivada da velocidade com relação ao tempo. Só que aqui com relação a S' e aqui com relação a S. Eu pergunto para vocês, quem que é esse termo do meio? Lembre o seguinte, que esse referencial S' é um referencial inercial. Se ele é inercial, a velocidade dele é constante. Isso veio da hipótese nossa de início desse estudo aqui. Então, se a velocidade, se V S' é constante, essa derivada aqui é zero. Certo? O que a gente acabou de encontrar? A gente acabou de encontrar que é a aceleração de uma partícula com relação a um referencial inercial, ela é igual à aceleração dessa partícula com relação a qualquer outro referencial inercial. Lembrando que aqui a gente está falando de mecânica newtoniana. Então, olha só, a aceleração de uma partícula com relação a um referencial inercial S' qualquer é igual à aceleração dessa partícula com relação a outro referencial S' qualquer, desde que esses referenciais sejam inerciais. Por que isso é importante? Porque, pensa só, as coisas importantes que a gente viu aqui, essa relação entre as velocidades é muito importante e isso aqui é o que define essa questão de movimento relativo. Certo? A aceleração da partícula P em cada referencial ela é igual... Ah, aqui faltou um linha aqui, perdão. A aceleração da partícula com relação a S' é igual à aceleração da partícula com relação a S'. Aqui também faltou, não tinha visto não. Então, aqui é um S' aqui. Faltou um linha, eu vou colocar para vocês baixarem. Aqui eu coloquei. Portanto, a aceleração de objetos que se movem com relação a referenciais inerciais é a mesma. A aceleração não muda. Não importa qual a velocidade do referencial. Claro que a gente está falando de mecânica newtoniana, a gente não está falando de relatividade restrita ou geral. Isso aqui tem umas diferencinhas. Mas, para a mecânica newtoniana isso está tudo... No limite da física newtoniana isso está tudo certinho. Então, vamos fazer a seguinte brincadeira. Essa partícula P tem alguma massa, aquela caixinha lá da simulação. ela tem alguma massa. Certo? Então, se essa partícula aqui tem massa, eu vou multiplicar essa equação aqui por m. Então, eu tenho aqui m vezes a aceleração é igual a m vezes a aceleração. Só que a aceleração em um sistema de referencial é igual a essa massa vezes a aceleração no outro referencial inicial. Note o seguinte que massa vezes a aceleração é justamente a segunda lei de newton que dá a força resultante. O que a gente está chegando aqui? A gente está chegando a uma conclusão que é muito importante e já dá um primeiro passo para a gente começar a lei de newton. Isso aqui a gente está falando que as leis de newton em especial aqui nesse caso, a segunda lei de newton ela é a mesma, ela mantém a mesma forma para qualquer referencial inercial. Isso em física, isso é muito forte. Isso a gente está falando que a segunda lei de newton, na verdade, todas as leis de newton vão funcionar assim, mas aqui em especial a segunda lei de newton ela é invariante para qualquer referencial inercial. Certo? Então, em referenciais inerciais a segunda lei de newton vai sempre manter a mesma forma. Isso acaba sendo muito importante em física porque isso envolve simetrias e tudo mais. Então, isso aqui vai ser muito importante e vai acabar entrando no que a gente define como se fosse a primeira lei de newton. Tá certo? Então, olha só, então a gente multiplicou pela massa, a gente está vendo que essa relação é igual a essa relação para qualquer referencial inercial. Certo? Isso é a segunda lei de newton e ela é a mesma para qualquer referencial inercial. Então, nesse momento aqui a gente encerra essa parte de cinemática. Na próxima semana a gente vai começar a parte de... No próximo vídeo a gente vai começar a lei de newton. Qualquer coisa, voltem nos vídeos e tentem analisar os vídeos. Espero que todo mundo esteja bem. Estudem, façam as contas, vamos comunicar nos fóruns e nos grupos. Um grande abraço. Falou. Tchau.